Atenção, senhores passageiros, com destino a algum lugar fantástico. Queiram se dirigir ao balcão de embarque, montado na entrada do Centro de Convenções de Goiânia. As aeromoças fazem o sinal de que a viagem já vai começar. É a Expo Turismo 2023, uma feira nacional de negócios com participação de alguns estados brasileiros e do Sri Lanka, um país que fica no sul da Índia. Os chás do país são conhecidos mundialmente pela alta qualidade e sabor distintivo. Destacam-se os chás pretos, verdes e brancos. E agora vou ter a honra de experimentar um legítimo chá do Sri Lanka. A Rashani está preparando aqui para mim, ó. Gostoso? Muito bom, hein? Aprovado. A feira é para o trade, mas é aberta ao público também. Tudo gratuito e tem muita novidade, tem muita palestra, tem muita palestra, inclusive de motivação. Amanhã vamos ter Diego Hipólito, o ginasta aí. Vamos ter show de dupla sertaneja, porque nós somos sertanejos também. Então vai ter todo e várias capacitações também da área do trade. A Expo Turismo Goiás 2023 começou nesta sexta e vai até este sábado, das duas da tarde até nove da noite. Aqui são 120 estandes. E no da Goiás Turismo, cada balcão desse representa uma região. E eles estão expondo as belezas naturais de 96 municípios goianos. Então a gente conecta com os agentes aqui, os operadores, os profissionais de turismo com o nosso mercado e consolidando como a maior feira do Centro-Oeste. Eu acredito que muito em breve a gente está competindo com grandes feiras nacionais aqui em Goiás. Das regiões com águas e cavernas do Cerrado, representada pela cidade de Mambaí, no nordeste do estado, as iguarias do Pequi e histórias incríveis de uma região turística. É a região mais extraordinária em ecoturismo do Brasil. De Mambaí, Flores de Goiás, Poce, Guarani de Goiás, São Domingo de Goiás, Campos Belos, Monte Alegre. Então nós temos aqui um leque, Nova Roma, lugares lindos, impressionantes do ecoturismo. Cachoeiras, cavernas. Goiânia e as cidades metropolitanas estão inseridas na região de negócios e tradições, que também atraem turistas. Nerópolis, por exemplo, está presente na feira com os tradicionais doces. Matheus é neto de Humberto Marques Brandão, o homem que levou o doce para a cidade, se tornando referência no país, deixando a cidade no circuito goiano de gastronomia. Para quem não conhece, como fazer a propaganda de Nerópolis? Olha o carro do doce de Nerópolis passando na sua porta. Doce de pingo de mel, doce de banana. O Rio Araguaia, que passa por 20 cidades goianas, também está presente na Expo Turismo, através do estande da região do Araguaia. Durante o evento, a Goiás Turismo lançou a cartilha A Turma do Educadinho, para as crianças pintarem. 10 mil exemplares já estão sendo distribuídos nas regiões onde o rio corre. Educadinho vai percorrer o Araguaia a tratar de pautas fantásticas daquele, inclusive dos cadeirantes que a gente tem muito apreço, o entretenimento, o lazer, a pesca esportiva, lá em Goiás não se mata peixe, a gastronomia muito importante, o lixo reciclável, e ao final as crianças vão concorrer com um desenho, o melhor desenho, ela vai virar um personagem para a próxima aventura do Educadinho. É uma brincadeira importante, largar um pouquinho o telefone e as crianças interagirem com as suas famílias e cuidar do que realmente precisa. A entrada na Expo Turismo é grátis.